Oi, crianças! E então, vamos trabalhar? Hoje vocês assistiram a aulinha sobre o nascimento de João Batista. João Batista, como vocês viram, veio preparar o caminho para Jesus, para que Jesus pudesse ser bem recebido por todos, não é isso? Então, nós comemoramos a vida de João Batista com a festa junina. E o que é que tem uma festa junina? Balões, bandeirinhas, muitas comidas gostosas, pipoca, quentão, rapadura. E hoje nós vamos fazer as bandeirinhas. Eu sei que vocês já sabem fazer bandeirinhas, mas hoje a bandeirinha é feita com uma dobradura, tá certo? O que é que nós vamos precisar? Vou usar papel, folhas coloridas, como vocês quiserem, jornal, folha de jornal, folha de revista, e eu vou usar um folheto, que do outro lado é branco, tá certo? Nós vamos aproveitar. Então, vocês vão pegar a folha que vocês têm ali, folha de jornal, folha de revista, e vão dobrar ao meio no sentido do comprimento, assim, tá? E vão cortar a folha, tá certo? Como eu cortei aqui. Tá vendo? Nós vamos pegar a folha, no sentido do comprimento, e vamos dobrar ao meio, só pra marcar. Feito isso, nós vamos abrir e fazer um triângulo numa das pontas. Assim. Vira pro outro lado, na outra ponta fazemos novamente um triângulo. Acabou? Agora, é só virar, na dobra foi feita, e nós temos a bandeirinha. Podemos fazer um desenho nessa bandeirinha. Vou fazer uma fogueira. Olha só. Eu estou usando tinta guache, mas vocês podem usar a tinta que vocês tiverem aí, tá certo? Vamos fazer. A madeirinha que queima pra fazer a fogueira. Pronto. Aqui nós vamos fazer a estrelinha. Pronto. Agora, nós podemos colar no cordão. Viram que o meu cordão tá faltando uma bandeirinha. Aqui. E aqui eu colo. Prontinho. Gostaram? Bem fácil de fazer, não é mesmo? Então, aproveitem o sábado de vocês pra fazer as bandeirinhas e ficar a casa, pra fazer a festa junina. Bom trabalho pra vocês e até a próxima. Beijos! Tchau! Tchau. 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 Obrigado.